Newton levando você novamente para dar um passeio aqui em Idashii Mostrando aqui, é uma avenida já bem velha aqui, 153 sentido Yamamoto, sentido centro da cidade Muitas pessoas que viveram aqui e ainda passaram por esse trajeto aqui centenas de vezes Então é só para lembrar um pouquinho, eu estou trazendo você aqui comigo Não houve muitas mudanças nesse trecho, continua praticamente idêntico Trânsito calmo São 8h14 do dia 13 de maio de 2016 Aqui ainda é velha e antiga obra, que nunca termina Porque eu acho que está tendo resistência dos moradores, para não cederem os seus imóveis Para que seja terminada aquela obra que ligaria o Seiyu, ali da Prurodo, para o bairro aqui de Kirish Então só esse trecho aqui ainda não acabou Mas logo à frente, aquela ponte que ficou por anos ali parada Porque os moradores não cediam, não davam o braço a torcer para que passasse a avenida lá A ponte pelo menos já foi inaugurada, então só falta esse trechinho aqui Ao fundo já dá para ver a ponte, eu vou passar sobre ela só para vocês darem uma olhadinha Só nesse trechinho aqui, dá um certo congestionamento Eu vou pegar a esquerda e o centro da cidade continuando aqui Em linha reta, vai chegar lá no centro da cidade, na prefeitura, etc Para quem morou aqui e praticava futsal, futebol de salão Então eu vou passar agora na quadra de Kirish Que sempre foi a mais frequentada pela comunidade brasileira No seu auge, né? E aqui à direita, se eu fosse à direita, é o Brasil Bagger Que a Fábio e o Mário estão tocando lá, nos finais de semana, né? E aqui à quadra de Kirish Para quem jogou futebol aqui e tem saudades, olha Olha como que ficou aqui Abriu um posto de gasolina ao lado esquerdo A antiga quadra, a estacionamento da quadra ali foi reduzida Que passa a avenida ali agora E a quadra está aqui Atrás Quadra Fizeram um... Eu não sei direito o que que é Mas parece um Didokan Onde as crianças que os pais trabalham Passam a tarde e depois do colégio Onde ficam fazendo suas lições E com adultos cuidando deles até o horário que os pais retornem à casa, né? Eu não tenho certeza Mas parece que é um local desse, olha O Didokan E a nossa frente Seguindo aqui, dá no parque de Kirish O pessoal faz churrasco Mas aqui, olha, já temos o Family Mart Olha que bonito que ficou a ponte Para quem não conheceu E aqui embaixo está Melks Onde trabalhou bastante brasileiros também E assim que terminado aquele trecho que ainda não foi concluído Essa avenida Essa avenida ligará ao Inca da cidade, né? Ao pedágio Então ficará bem mais rápido para se locomover aqui dentro E olha só que bacana A gente tem aqui fora a clínica A gente tem aqui fora a clínica aqui Temos uma loja de remédios Um posto Shell O Rotomoto que é o roca roca Abriu aqui, olha E a nossa frente Aqui já é meio antigo, né? Porque esse trecho já existia Temos um 7-Eleven E o posto Esso Onde eu vou abastecer agora Gravando só para mostrar um pouquinho Da cidade de Ida Para quem já morou aqui E quem quer conhecer Um pouquinho da cidade onde eu vivo E é isso aí Te aguardo No próximo passeio aí Para estar mostrando para vocês Um pouquinho mais Da cidade de Ida E é isso aí Um abraço a todos Bye bye Tchau 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 Tchau